bom dia pessoal e aí como é que tá vocês tudo bem espero que esteja hoje é 13 de dezembro a gente está aqui para mais uma aventura né vamos ali na fazenda sanola e buscar semente de feijão para a gente plantar aí tá eu vou correr aqui na canela e a gente vai lá pescar esse feijão é inscreva no canal aí dá um like para ajudar o canal tá bom vamos lá carregar esse feijão e aí 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 Tchau, tchau. Tá aí pessoal, tá carregado, já tá em cima da balança, agora vamos pesar pra ver quantos filhos que deu, né? Tá aí, deve ter uns 4 mil filhos em cima da carreta aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.